O que realmente está acontecendo na Lua? Um astrônomo amador da Alemanha descobriu algo massivo se movendo pela Lua e claramente não é de origem humana e não foi enviado pela NASA ou qualquer outra agência espacial. Então, o que poderia ser? Um OVNI? Um brilho normal da Lua ou um fenômeno que nunca vimos antes? Desde que as pessoas começaram a observar a Lua, virão luzes ali para as quais não há explicação. Foi assim que surgiu a história do homem na Lua. Nosso sangue gela quando consideramos o que realmente significa. A Lua é um corpo celeste que está firmemente ligado à Terra. Uma característica especial dessa ligação é o fato da Lua nos mostrar sempre o mesmo lado e durante milhares de anos, ninguém ter visto como é realmente o outro lado e o que se passa lá. Portanto, não é de admirar que a Lua sempre tenha sido o foco de intensa especulação e de histórias malucas. Nos tempos atuais, cada vez mais astrônomos amadores olham para a Lua para apreciar a beleza do satélite ou obter impressões de processos secretos. Um entusiasta da Alemanha olhou para a Lua com seu telescópio e isso foi o que ele viu. A luz é pequena no início e desperta imediatamente o interesse do observador com seu delicado brilho avermelhado. O que poderia ser? A NASA normalmente explica os fenômenos luminosos e manchas que aparecem na frente da Lua como satélites que refletem a luz do Sol. Mas esse objeto logo nos mostra que certamente não é um satélite. Aproxima-se lentamente da Lua e fica claro que essa luz não está passando na frente da Lua. Parece estar se dirigindo para a superfície da Lua e, de repente, a luz se espalha em formato triangular na frente do objeto. O vermelho torna-se ainda mais visível e o objeto cada vez mais misterioso. O que nos parece minúsculo daqui deve ser um objeto gigantesco comparado ao tamanho da Lua. A certa altura, os vestígios de luz desaparecem e foi como se nunca tivesse existido. Desde que o vídeo foi publicado, a comunidade da internet tem especulado sobre o que poderia ter sido esse objeto. O vídeo é real ou é falso? Não sabemos, mas sabemos que avistamentos de objetos estranhos e luzes ao redor da Lua são uma ocorrência quase diária e pode haver uma razão para isso. 1, 2 ou 3 pontos Ao longo das décadas, acumularam-se dezenas de vídeos e fotografias de avistamentos de luz ao redor da Lua. Às vezes, uma, duas ou três luzes visíveis podem ser vistas. Mesmo quando a Lua está fortemente iluminada, são avistados objetos que não parecem tão brilhantes quanto a luz, mas são visíveis como manchas escuras na frente da Lua. Cientistas explicam as luzes brilhantes como fenômenos lunares transitórios, TLP. Relatos de observações incomuns de luz na Lua datam do século VI. Mesmo nos dias atuais, cientistas observam luzes, mudanças de cor ou até breves escurecimentos que causam mudanças temporárias na aparência da Lua. Os fenômenos foram catalogados sistematicamente desde 1958, mas ninguém ainda encontrou uma explicação. Apesar dos fenômenos extremamente estranhos do TLP, os círculos científicos respeitados não querem saber nada sobre os alienígenas e suas atividades na Lua. Supostamente, os gases que escapam do interior da Lua e refletem os raios solares causam fenômenos como a luz vermelha que vimos no início. Outros TLPs brilham em azul, verde ou até roxo, e tudo é considerado completamente normal e explicável. Os TLPs variam de pequenas luzes pontuais a áreas maiores e brilhantes. Às vezes, aparecem como flashes de curta duração ou como tons de cor sutis imutáveis na superfície lunar. Um verdadeiro disco voador de 1975? Há rumores frequentes de que mesmo Neil Armstrong e Buzz Aldrin não estavam totalmente sozinhos na Lua durante sua caminhada lunar no final da década de 60 e viram várias naves espaciais observando-os. Supostamente, a NASA quer encobrir tudo, mas não é bem verdade. Este vídeo, que teria sido gravado por James Irvin, um astronauta da missão Apolo XV, nunca foi ocultado ou encoberto. No entanto, ninguém queria admitir que esta coisa se parece muito com um disco voador. A fala oficial era que o objeto aparente também poderia ser um reflexo da luz, mas observe a sombra que ele projeta abaixo dele, o que mostra claramente que o objeto em forma de disco está pairando acima da superfície da Lua. Algo muito semelhante pode ser visto aqui. Mais uma vez, a NASA afirmou que era uma rocha, mas a sombra revela algo pairando no ar. Poderia ser coincidência? Provavelmente não. Não temos nenhuma evidência concreta de alienígenas na Lua, mas temos algumas pistas interessantes. Na década de 70, o FBI pediu ao médium clarividente Ingo Swann que observasse a Lua por visão remota. Entre outras coisas, Swann viu alienígenas altamente inteligentes minerando no outro lado da Lua. Rumores sobre a mineração na Lua existem há mais tempo do que a NASA e os telescópios modernos. De alguma forma, séculos atrás, surgiu a ideia de que havia pessoas ou homens vivendo na Lua que atuavam lá, e mais tarde surgiram histórias de que esses homens poderiam ser responsáveis pelo brilho da Lua. Swann teve que manter silêncio sobre sua missão por 10 anos, e então apenas uma pequena comunidade de pesquisadores de OVNIs e entusiastas do paranormal acreditou nele. Nos anos anteriores à sua experiência no FBI, Swann era um médium científico respeitado, que escaneou corretamente a atmosfera de Júpiter antes das primeiras sondas chegarem ao gigantesco gasoso. O que está acontecendo lá? Você pode imaginar que até 1959, nenhum ser humano jamais tinha visto outro lado da Lua. Os russos enviaram Luna 3 uma vez ao redor da Lua naquele ano, mas mantiveram a maioria das imagens para si. Portanto, é claro que ninguém sabia o que esta nação, que foi extremamente hostil aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tinha visto do outro lado da Lua. O Lunar Orbiter 1 da NASA não alcançou o outro lado da Lua até 1966, e supostamente não havia muito para ver por trás da face da Lua que conhecemos, além de uma paisagem acidentada. No entanto, devemos também admitir que essas sondas não foram capazes de mostrar detalhes da superfície lunar ou reconhecer alienígenas que mineravam uma cratera. Isso só se tornou possível muito mais tarde, graças às imagens de alta resolução. Hoje, graças ao Google Moon, até mesmo amadores podem escanear a Lua e revirar cada pedra. Isso leva repetidamente a descobertas surpreendentes, e por vezes, áreas das imagens de satélite parecem suspeitamente desfocadas, razão pela qual se presume que nós, terráqueos normais, não devemos ver algumas das coisas que acontecem lá. Isso ainda é normal? Explicar luzes individuais com TLPs ainda pode fazer algum sentido, mas o que devemos fazer com três luzes voando em formação? Quando a NASA mais uma vez declara que tudo está totalmente normal, provavelmente está tentando enganar nossos olhos, porque certamente não há nenhum fenômeno luminoso a ser visto aqui que se origine da misteriosa liberação de gases da Lua. Conectando os três pontos, sempre teremos a mesma forma, um triângulo típico e facilmente reconhecível. Esta forma aparece frequentemente em conexão com avistamentos de OVNIs, na Lua e também na Terra. Nessa foto, as três luzes típicas são tão brilhantes que o formato da nave espacial no meio é reconhecível. Esses objetos voadores são regularmente observados e relatados em muitos lugares da Terra. Em 2021, essas imagens de Hertfordshire, na Inglaterra, chamaram a atenção. No mesmo ano, um desses triângulos voadores apareceu sobre a Califórnia e um ano depois, um OVNI muito semelhante foi avistado em Karlsruhe. Dada a frequência de avistamentos, devemos nos perguntar o que querem esses objetos voadores ao redor da Terra e da Lua? Essa questão divide até mesmo opiniões de entusiastas e para-pesquisadores de OVNIs. Alguns acreditam que alienígenas estão nos observando e outros até assumem que extraterrestres mantém contato com governos ou certas organizações, sem que a população mundial comum perceba muito disso. A Lua poderia ser uma espécie de parada ou base para seres que queiram extrair matéria-prima ali, como disse Ingo Swan, ou ficar de olho em nós, terráqueos. De toda forma, Ingo Swan disse que os alienígenas que viu na Lua não eram amigáveis com humanos e, como o próprio Swan, eram mentalmente dotados. Quando os alienígenas perceberam a presença de Swan, ficaram furiosos e o FBI imediatamente abortou a tentativa. Claro, podemos nos perguntar como isso funcionará com os humanos na Lua no futuro, se houver alienígenas mal-humorados por perto. Por outro lado, embora a Lua seja muito menor que a Terra, também é grande o suficiente para ficarem fora do nosso caminho e não podemos descartar a possibilidade da NASA, FBI ou o governo dos Estados Unidos não terem feito contato com os homens da Lua. Ficção ou realidade? Quem não viu a face de Marte, as pirâmides marcianas ou as aparições em forma humanoide e de pirâmide na Lua? Na grande maioria dos casos, esses objetos são chamados de pareidolia. Nosso cérebro cria imagens a partir de objetos inanimados, como pedras ou dunas de areia, que têm um pouco a ver com algo que nos é familiar. Vemos então sombras de pessoas, ossos ou coisas e estruturas que parecem edifícios. Muitas dessas pareidolias foram agora desmascaradas. Graças às últimas sondas de Marte e da Lua, tais fenômenos foram observados e explicados por outros ângulos. Portanto, entre os muitos avistamentos de ovnis e alienígenas, certamente há um grande número de erros ou mesmo farsas. Mas e quanto a isso? Outra vez, se parece suspeitamente com uma pseudo-pirâmide na Lua, mas espere um pouco. Há oito luzes dispostas em um triângulo exato de 90 graus e a natureza realmente não produz nada parecido e também não poderia ser ilusão de ótica. A imagem gerou muita especulação e ideias sobre bases alienígenas secretas e subterrâneas na Lua ganharam vida outra vez. Supostamente, existem numerosas cavidades na Lua onde naves espaciais, algumas com centenas de metros de comprimento, estariam depositadas. Estranho que até mesmo cientistas renomados encontraram evidências de que a Lua é oca por dentro. Isso aconteceu porque sismógrafos registraram terremotos lunares que ressoavam de forma tão estranha como se a Lua fosse oca por dentro. Terremotos lunares normalmente ocorrem como tremores muito suaves causados por processos geológicos na Lua. Nesse caso, porém, um meteoro atingiu e causou um forte terremoto que atravessou a Lua, tornando o fenômeno da Lua oca perceptível pela primeira vez. Inscreva-se agora mesmo porque os melhores vídeos ainda estão por vir.